Pouco antes do começo dessa temporada de 2011, estivemos visitando a equipe de Nelsinho Piquet, onde tivemos a oportunidade de bater o papo com o chefe de mecânico. Vamos começar falando do Nelsinho. Nesse pouco período de trabalho juntos, o que você tem achado dele e o que nós, brasileiros, podemos esperar neste começo? Bom, vou ser bem sincero, estou muito impressionado com o talento dele. Tivemos dois dias de testes em Orlando, no complexo da Disney. Lá tem um oval um pouco parecido com o de Phoenix, de uma milha, e testamos quase 350 milhas em total. E não demorou muito para ele encontrar a velocidade. Ele controla muito bem o carro, está sempre tranquilo e descontraído. Ele é tranquilo quando corre e para mim isso demonstra muita confiança. Ele entende muito de carro e dos ajustes que fazemos nele. Estou muito impressionado e acho que este ano ele vai ser uma força na Truck Series. Estamos bastante felizes. Esse ano vai ser o primeiro ano completo na NASCAR e já numa equipe de ponta como a Kevin Harvick. Baseado na sua experiência como equipe forte e o talento do piloto, o que mais pode trazer os testes numa máquina como essa? Até onde a tecnologia pode ajudar ele? Bom, esta máquina faz o teste chamado Sete Posses, Seven Post Rigs. E ela se muda a dinâmica nas diferentes pistas da NASCAR. Hoje estamos testando o traçado de Darlington. Então, o que fazemos é testar ajustes no carro e como eles responderiam na pista. Por exemplo, ajustes na suspensão, amortecedores, equilíbrio dos chassis, etc. Basicamente, nos dá uma ideia do que pode funcionar ou não na pista durante uma corrida. Não nos dá uma resposta científica, mas nos ajuda a tomar a decisão correta. É uma ferramenta muito importante, como um dinamômetro, por exemplo. Temos que usar todas as ferramentas disponíveis para dar a Nelsinho o melhor carro possível. Falamos antes sobre as ferramentas que a NASCAR permite que as equipes usem, para o auxílio nas decisões corretas. Porém, a categoria nunca tira o elemento humano na preparação dos carros. Pare um pouco sobre esse aspecto. Eu acho que a NASCAR faz um bom trabalho e se diferencia de outras categorias, como a Fórmula 1 e a Fórmula Indy. Essa diferença é não deixar a categoria se transformar numa indústria controlada por computadores e por máquinas. Nós podemos colher os resultados de testes limitados durante a temporada. E quando vamos para a pista, não podemos usar nenhum tipo de equipamento de coleta de dados. Isso faz com que, durante o fim de semana de corrida, a responsabilidade seja toda de seres humanos. Não apenas dos mecânicos, mas também do piloto atrás do volante. Ele tem que nos comunicar o que acontece usando sua experiência, seu conhecimento e sua intuição, para assim tomarmos juntos as decisões corretas e prepararmos o carro da melhor maneira possível. Pessoalmente, acredito que esse elemento humano que existe na NASCAR faz com que a categoria seja superior às outras. Hoje, quais são os objetivos desta primeira temporada de Nelsinho e Pequena a NASCAR? Bom, falando do ponto de vista da equipe, nosso objetivo número 1 é o de vencer o título de novato do ano. Agora, eu acho que somos os favoritos para esse título e vamos dar toda a ajuda possível para o piloto. Principalmente, fazendo com que ele teste a maior quantidade de tempo possível, para ele se adaptar rápido e, de uma maneira correta, a Truck Series. Para a pausa de intervalo, o Correio da Semana.